Eu queria saber quando você vai voltar pra mim Eu queria saber porque não sei viver mais triste assim Já não posso mais ficar nessa vida sempre assim Sem saber se você vai voltar pra mim Se você voltar, meu bem, estou a esperar Tenho o coração também cheio de amor para lhe dar Já não posso mais ficar nessa vida sempre assim Sem saber se você vai voltar pra mim Se você voltar, meu bem, estou a esperar Tenho o coração também cheio de amor para lhe dar Eu queria saber quando você vai voltar pra mim Eu queria saber porque não sei viver mais triste assim Já não posso mais ficar nessa vida sempre assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu queria saber quando você vai voltar pra mim Eu queria saber porque não sei viver mais triste assim Já não posso mais ficar nessa vida sempre assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu vou voltar pra mim Eu vou voltar pra mim Obrigado.